Essa é a sexta canção composta por 26 compositores e o nome dela é É Sempre a Mesma Canção. Uma montagem, um espelho na imagem do som, o alto-falante da alma, na velocidade da calma, a vida repleta de tons, colhendo as palavras no ar, aspirando, pirando, inspirando a multidão. E aos compositores de canção popular que nunca estudaram para isso. Eu tive um sonho, porque quando eu era criança eu fazia uma brincadeira com os amigos, que era assim, você pegava um papel, aí escrevia uma frase, aí você passava por outro amigo, o amigo escrevia uma frase embaixo, sem ninguém falar, quando chegava de volta para você você tinha que ler tudo e escrever outra, e ir criando um sentido daquilo. E eu tive um sonho que eu estava com esses mesmos amigos, porque essa música ia ser a abertura do programa que eu estava começando a fazer. Então eu acordei e pensei, poxa, que barato né, veio num sonho essa ideia. Eu posso de repente pedir para cada um dos entrevistados, já que são 26 em sequência, que tal se a gente fizer uma canção que eu começo com uma frase, e aí cada um chega e vai colocando uma frase e deixa ela pendurada para o outro que vem. E o Vander Lee foi o primeiro entrevistado da primeira temporada do Zumbido. Quando acabou o programa, que a gente tinha gravado tudo, ele estava na escada assim, a gente dando um abraço, e o Pablo saiu correndo e falou, a canção é uma canção de abertura, você não fez? Como o programa pergunta assim, o que é importante para você fazer uma canção, eu pensei nisso aqui ó. Para se fazer uma canção, eu não tenho mais nada, só tenho isso. Eu falei, você pode colocar uma frase aí com dois acordes e deixa ela pendurada. Para se fazer uma canção, desfaço as malas do meu coração, eu sobrevoo minha solidão. Encontro o fim de um deserto, aí veio o Frejá. Para se fazer uma canção, um som, um céu sem direção, como eu não previ, como eu nunca sei, o amor que dei, vem a luz nascer da escuridão, e acendo a imaginação. Olá. Você aí, que bom te ouvir. Aí Martinália, eu não preciso de mais nada. Vai ver o Otto. Por isso, o povo nas calçadas, povo novos, seus pensamentos. A Isélia Duncan. Alentos para a solidão. E aí na segunda temporada, temos 26 compositores novos, diferentes da primeira temporada, em que eu começo uma outra canção com a frase que o Chico César deixou, né? E a canção é de ninguém. Então, cada compositor que ia chegando colaborava com esse pedacinho. Então, a primeira chamou Para Se Fazer Uma Canção. A segunda, A Canção É De Ninguém. A terceira, A Canção De Todo Mundo. A quarta, A Canção Não Pode Parar. A quinta, A Canção Nunca Vai Acabar. A sexta, Zumbido De Um Nada Ainda Vivido. Frase dita por Odair José na canção anterior, com o Yuca terminando com esse Memórias Artesanais. Não sei, algo me diz que a gente vai quase que entrar numa outra fase das composições. De um nada ainda vivido A asa de um ruído faz canção Buscando um novo sentido Encontrado na rua Além do que elas são quase que emendadas, elas são uma grande ópera de 180 compositores até agora. É um jogo, é uma brincadeira. Na verdade, é uma abertura. Mas que algumas delas conseguem ter uma certa força isso é inegável. Mas todas têm momentos muito bonitos. E o mais interessante é que cada um dos compositores por mais que eu tenha feito uma coisa super rápida eu consigo ver a assinatura deles em cada frase, cada acorde. Quando eu estou cantando assim a maneira de eu decorar a letra e a harmonia é eu lembrar de quem fez e daquele momento em que nós estávamos compondo juntos. É uma maneira de eu ser parceiro de todos os que foram lá. Porque todo compositor gosta dessa coisa de parceria de ter uma música com fulano. De repente eu tenho uma grande ópera com 180 compositores de parceiros. Então tudo tem isso. Tudo é jogo, tudo é meio brincadeira. Mas é muito bonito. Eu gosto muito. Não me interessava ser um apresentador de programa. Olá, boa noite, estamos aqui e tal. Eu não tenho essa... Talvez não tenha esse talento. Então eu pensei num programa que eu realmente quase não falasse. E eu me inspirei muito no ensaio do Faro, do Fernando Faro. Então, a primeira coisa que eu decidi é que eu não ia falar. Que eu ia cortar praticamente todas as minhas perguntas para ter uma espécie de depoimento da pessoa. Depois eu decidi que ia ser só com compositores e que o assunto ia ser a composição. Saber de cada compositor como é que ele decidiu na infância ou na adolescência se tornar um cantor popular mesmo sabendo que ele não tinha como estudar isso. Que era só a experiência de fazer, de errar e acertar. Perguntar para cada um o que é música. Porque o cara dedica a vida inteira dele àquilo. E, na verdade, quase ninguém consegue responder o que você sente quando está fazendo uma música. Sei lá o que eu sinto. Eu também não sei dizer o que eu sinto quando estou fazendo uma música. Mas se alguém me perguntar eu vou ter que explicar de alguma maneira. Vou ter que dizer. E é isso que eu quero. Eu quero que o zumbido seja um espaço para essa poesia do não saber. Do cara dizer a música, sei lá, pô, música, sei lá, sei lá. Eu gosto dos sei lá, sabe, no zumbido. Eu acho que é a valorização do não saber. Que é importante pra caramba na vida das pessoas. Esse espaço. Que é o espaço da criatividade. O espaço onde você não define as coisas. O zumbido é isso. Ele trata a música, a composição e o artista como eles são. Eles são uma espécie de abstração. O zumbido é uma homenagem à canção e aos compositores de canção popular que nunca estudaram pra isso. Sonhava com ela A canção sorria à toa E o meu amor é só pra ela Deus me deu essa pessoa Sou feliz ao lado dela A canção... Já não lembro mais. Isso aí, de da longa ao zumbido e a música popular brasileira. E a música de